Gostei também de uma grande ternura e tenho uma coisa, uma paixão por uma praia que é Farol dos Naufragados, que eu adorei quando eu fui lá, quando fui levar os meus filhos lá e me interessei pela história. Por que uma praia tão linda com um nome tão trágico, né? E aí descobri a história dos açorianos, 170 e poucos açorianos que morreram lá em duas naufragadas, que eles iam a mando da corte portuguesa, eles iam para o Rio Grande do Sul, ocupar o Rio Grande do Sul, e nessas duas naufragadas encontraram um pampeiro de vento sul no canal da Barra, e ali foram a pique as duas naufragadas e morreram 170 açorianos. Essa história está muito mal contada aqui no Brasil e em Portugal, por questões de Estado, que na época não se queria difundir isso muito, mas hoje um acidente de 170 pessoas aqui já seria uma coisa fantástica, né? Imagina para aquela época, 170 pessoas era uma multidão, né? Para a cidade foi um golpe assim, né? E eu tinha feito um fado com a melodia dedicada àquela praia. Quando veio o 11 de setembro, eu fiz um paralelo em ter aquelas pessoas que estavam morrendo, despencando daquilo ali, e aqueles açorianos que morreram naufragados ali. Por quê? Eram duas levas de humanos morrendo com coisas que não tinham nada a ver com eles, com disputas que não tinham nada a ver com eles. Aí eu fiz a letra. Como que é? O pedacinho. Mortais a deriva num barco, de velas rotas ao vento, rajadas sem tréguas na noite, que a solidão escurece, a dor de frio sem chaca, um mar que deságua no rosto, ao largo as luzes em festa. Na paz das naus capitâneas, remansos em taças de vinho, regatas de ouro brilhante, sinais de socorro, avisos, não passam de meros detalhes. Ai, quem me dera a serventia dos faróis dos naufragados, quem me dera eu, poeta, a serventia dos faróis para os naufragados. E aí vai assim. Ah, que coisa mais linda. É uma coisa que remete à história que é atual e à antiga, que vem se repetindo, repetindo, né? Mortes que são mortes que não têm nada a ver com os propósitos que se justifiquem, né? Então, esse disco, mais apesar disso, esse disco não é um disco pessimista, porque na capa dele já traz uma luz, né? Tá vendo essa luzinha? Todo mundo que tá perdido numa confusão quer o quê? Um farol pra se agarrar. É. Não é? Às vezes até um copinho de cerveja é essa luz. É. Não é? Não é verdade? Não é verdade? É verdade. É. Às vezes a gente tá no meio dessas ondas aqui, na turbulência, perdido, mas aí aparece uma luzinha. Uma luzinha. Seja um amigo, na madrugada, seja uma paixãozinha de última hora, esse disco diz isso, né? Esse disco fala da esperança que não morre nunca, tá aqui, ó. Um detalhezinho, né? E ele é assim. Depende do nosso olhar. Depende do nosso olhar. Saber onde está o farol, né? Farol. Exatamente. Exatamente. Você é um pesquisador, um apaixonado pela cultura açoriana. Aliás, você tem uma relação forte com os Açores, né, Jorge? Tenho, tenho, tenho. Isso começou lá com a minha avó, né? Que era filha de açorianos, né? Mas aconteceram outras coisas que favoreceram isso também. Porque na época, teve uma época em que a prefeitura daqui foi fazer uma visita aos Açores. A Angela Min, que era prefeita na época, foi fazer uma visita aos Açores e levou algumas coisas da cultura nossa aqui. E entre elas, ela levou embaixo do braço esse meu disco aqui e deixou lá para o presidente dos Açores. E depois eles vieram fazer uma visita de retribuição aqui. E eu fui convidado pela prefeitura para fazer um mini showzinho no jantar de despedida da comitiva. E fiz o show acompanhado do Marquinho no piano, lá no Pia 54. Foi um show muito legal, onde me saltou as vistas, assim, que o presidente pediu silêncio. O presidente dos Açores pediu silêncio no jantar para nos ouvir tocar e cantar. Quem me anunciou foi o Aldírio Simões, que 12 meses depois veio a falecer. Mas marcou muito porque foi uma coisa, assim, que foi a última vez que eu me encontrei com o Aldírio, né? E o Aldírio me apresentou ali e aí, depois de tocar cinco a seis músicas minhas, né? Aplaudiram, então, e disseram para mim que o show já estava, eles já estavam satisfeitos. A comitiva portuguesa já estava satisfeita que o jantar ia começar. Nos convidaram para o jantar e eu não quis, porque achei que estava até despreparado para um jantar formal com aquela comitiva e tal. Botei o violão embaixo do braço e saí com o Marquinho, estava chegando no meu carro. Veio uma pessoa representante do governo dos Açores e disse, o presidente quer falar com você. Aí eu pensei, Marquinho, será que a gente fez alguma coisa errada? Aí quando eu cheguei lá, estava o presidente e a sua esposa com dois discos desses. Ó, nós somos teus fãs, nós queremos um autógrafo. Ah, que lindo! Aí eu fiz o autógrafo sem entender nada, né? Sem entender nada. E aí ele perguntou para mim assim, você quer ir para os Açores? Aí eu disse, qual é o primeiro avião que sai? Seis meses depois eu fui convidado a fazer quatro shows lá nas ilhas dos Açores, né? Fizemos nas maiores ilhas, São Miguel, Faial, Pico e Terceira, Ilha Terceira, onde eram nascidos os bisavós, os meus bisavós da Ilha Terceira. E um show lindíssimo numa ex-arena de touros que se transformou num anfiteatro lindíssimo. E fizemos um show maravilhoso lá, assim. Depois, a ligação aí com os Açores começou muito forte, porque aí foi a partir desses shows todos que eu fui convidado para fazer um outro projeto lá, que era, junto com outros artistas oriundos de outros lugares do mundo, de influência açoriana, se juntar para fazer um projeto que eles chamam Construir Cultura. onde redundou num disco-livro, um CD, né? Um livro-CD, onde aqui tem condensa trabalhos desses artistas todos, fotógrafos, né? Artista plástico, gente daqui, como o Joel Paceco. E tá aqui o filho do seu Arlei e da Dona Maria do Carmo, que é o Jorge Coelho. Ah, que maravilha! E no final, e no final, tem um CD que eu produzi lá. E a música mais comentada e mais... que me deu mais trabalho, assim, era um pedido do presidente. E tu sabe que você tá num país onde o presidente te faz um pedido pra te vir uma ordem. E eu tinha que fazer uma música falando das nove ilhas dos Açores. E pra quem não sabe, as nove ilhas dos Açores, aquilo é um arquipélago onde tem nove ilhas. São Miguel, Santa Maria, São Jorge, Terceira, Graciosa, Corvo, Flores, Pico e Faial. Nove ilhas. Aí a ministra veio me falar, Olha, o presidente quer que você faça uma música falando das nove ilhas. Eu disse, mas diga, presidente, que eu fiz pra uma ilha só, já foi difícil. Imagina fazer pra nove. Não prometo, mas vou tentar. E um dia eu tava na Ilha do Faial. E a Ilha do Faial tem uma marina lindíssima. Onde aportam todos os veleiros que vêm da Europa para os Estados Unidos e vice-versa. Porque ali eles se reabastecem e tal. E tem uma calçada lindíssima, onde tem, assim, desenhadas as bandeiras de todos os países que tu pode imaginar. Assim, Dinamarca, Holanda. E aquilo vai, é cheio de bandeirinha. Porque cada um desenha a sua bandeira e bota o nome do marinheiro ali. Fulano de tal que passou por aqui e tal. Então é uma esquina do mundo, né? E tem um bar famosíssimo, o Bar do Peter, onde você tem cervejas de todo lugar do mundo. Cunhaques, whisky de todo lugar do mundo. Pra que satisfaça toda aquela clientela multicolorida, multirracial, enfim, né? E aí eu pensei, eu acho que é hoje. Porque do hotel eu tava vendo a ilha do Pico na frente, uma lua maravilhosa na minha frente, assim. Aí eu disse, eu vou lá no Bar do Peter e vou tomar duas tulipas daquelas desse tamanho de Guinness. E vou pra beira do cais e vou fazer essa música hoje. Bevei um gravadorzinho pequeno. E aí eu fiz um fado. Metido, né? Metido. Quer que o cara tenha que sair de Imbituba pra ir lá pra Portugal fazer um fado. Só ia ser muito exibido. Ó lua, onde andará o meu amor? Qual a ilha, me dá o rumo, por favor? Me aponta a direção de ser feliz Que eu já cansei de procurar Estou tão farto de errar Ficar pra sempre por um triz Será que vive na terceira Ilha do Corvo ou São Miguel? Santa Maria, meu São Jorge Das flores linda e graciosa Sei lá pros lados do Oriente Será que é prenda ocidental? Se for do pico, cai em frente Eu vou a nado do faial Se for do pico, cai em frente Canta comigo Eu vou a nado do faial Se for do pico, cai em frente Eu vou a nado do faial Se for do pico, cai em frente Eu vou a nado do faial Ai, que bacana! O presidente foi amarradão, né? Que lindo! Mandou gravar o disco na hora. Ah, que lindo! E esse livro, CD livro, ele tem para vender? As pessoas acham? Não, não. Esse é uma publicação institucional do governo de lá. Eles mandam principalmente para as colônias açorianas ao redor do mundo e pretendem fazer um lançamento na Califórnia, que tem uma grande colônia açoriana e pretendem fazer um lançamento aqui também, no Brasil. E estamos acertando a data, uma questão de data aí do governo deles. E os teus CDs, as pessoas encontram? Encontram na... posso falar o nome da loja? Lógico. Na CD Company, no... na Felipe Schmidt. Ah, tá. Tem os meus CDs. Ótimo. Esse, esse. E me conta do Triângulo das Bernunças. Pois é. Triângulo das Bernunças é um pouco da minha vida aqui, né? Um pouco dos casos, causos e crônicas que aconteceram na minha vida, desde lá da Zimba, vim contando causos, porque eu não queria fazer assim. Me sentar para contar a minha vida, acho meio... achava meio... Parecia que eu estava andando de lado na ideia que eu queria passar assim, sabe? Sentar para... nasci no dia tal, no hospital, não sei o quê. Essas coisas para mim não estavam me encaixando muito bem. Eu precisava deixar registrado, sim, coisas que aconteceram que... Ou que eu vi, casos que eu vi, que não necessariamente eu participei, né? Mas que retratavam um pouco a minha personalidade e a personalidade do manezinho em si. Porque você morar em Bituba, depois estudar em Laguna e vir na ilha, é tudo farinha do mesmo saco. Não tem o que tirar nem o que botar, é tudo manezinho, né? Assim como o Biguassu, assim como o Itajaí, é tudo farinha do mesmo saco. Então, como eu passei por esses três lugares que marcaram a minha vida, que foi em Bituba, Laguna e Florianópolis, eu resolvi escrever o meu triângulo das bernunças. Por quê? Bernunças. Porque bernunça tem uma coisa a ver com a nossa infância, onde a gente se assustava com aquele bicho da brincadeira do boi de mamão, né? E, às vezes, a gente era o piloto da bernunça, como diz o Sérgio da Costa Ramos. Então, às vezes, a gente engole o mundo e, às vezes, o mundo nos engole. Nós somos assim. Você já reparou que nós aqui, manezinhos, somos meio assim? Às vezes... Ótimo! Às vezes, os gaúchos, os paulistas vêm aqui e nos engolem. Mas, às vezes, a gente os engole também, com as nossas ideias, com as nossas brincadeiras. Ó, aqui, ainda há pouco, falou um que foi engolido por a gente. Quem foi? Severo Cruz. Chegou aqui com cara de quem não tinha raiz, não queria saber de raiz. Chegamos aqui, damos uma mordida nele. Agora está pilotando a bernunça? Já está pilotando a bernunça. Então, somos assim, nós. Nós, às vezes, nos deixamos engolir, mas também, quando abrimos a boca... Sai de perto, ó. Sai da reta que a gente engole mesmo. E aqui, assim, são crônicas, né? Que falam, basicamente, contam um pouco da minha vida como músico, como... Até como engenheiro também, porque não, ninguém é perfeito. Mas, enfim, é um livro, assim, que eu vou lançar dia 23 agora, lá no... Dia 23 de novembro? Novembro, no Veleiros da Ida, no Clube Veleiros da Ida. Bacana. E todos estão convidados a participar. A gente vai fazer um coquetel lá. Maravilha. E Neném Alves e Karen Machado estão cuidando dessa parte logística aí. Legal. Neném, meu amigo, já foi meu vizinho de porta e vai fazer um auê na cidade aí para ver se leva todos os amigos lá. Então, é mais uma teimosia minha, Triângulo das Bernúcias. Que delícia, que delícia essa tua teimosia. Deixa só eu lembrar que o prefácio foi feito pelo Sérgio da Costa Ramos, que muito me honrou. E na orelha aqui tem Palavras do Zeca Pires. E tem atrás aqui alguns amigos meus que me dedicaram algumas lindas palavras, como Luiz Meira, como Arantim, como Lélia Nunes e o Irê Silva. Que lindo. O Irê Silva, inclusive, tem um caso aqui que eu conto dele, que é maravilhoso. Imagina os casos dele. Posso contar rapidinho? Ah, claro. Um dia eu cheguei na casa dele e ele havia acabado de chegar da farmácia com um saquinho de remédio. Aí ele ficou lendo bula por bula. Aí, de repente, ele pega um remédio daquele e começa a ler. Evita infarto do miocárdio. Evita pressão alta. Evita problema de cirrose. Evita problema de glicose. Evita isso. Evita aquilo. Ele olhou para mim. Pô, só morre quem é tolo. Irê, maravilhoso. E aí, Jorginho, para a gente fechar uma saudade. Uma saudade que eu tenho? É. Olha, são tantas, mas na realidade, assim, eu tenho saudade do tempo que eu cheguei aqui em Florianópolis, sabe? O tempo que eu cheguei aqui, eu me encantei por essa cidade de uma maneira tão arrebatadora, tão arrebatadora. E tem uma cena que me vem logo às vistas, assim, que é aquele Miramar. Tu conheceu o Miramar? Conheci, porque a minha avó, essa minha avó paterna, eu já vinha visitar antes de ter me transferido para cá. Então, as minhas primeiras imagens de Florianópolis foi quando eu era criança, que eu via aqui no verão. Então, estava aquela gente arada bebendo aquela cerveja no Miramar, os garotos tomando um banho de mar, ali, saltando no cais. E aquilo me traz uma saudade tão grande, tão grande, porque é uma saudade de um amor tão profundo, de uma ligação tão profunda com a cidade. E depois eu fiz uma música que diz, eu sou um ilhéu por devoção. Eu tinha que fazer essa música. Teu mar que em temperou, além de sal, além de sal, torce magia, levando a gente para sonhar, nos convidando para cantar. No amanhecer de todo dia, teu sol, só Deus criou, trazendo o quê de fantasia? A natureza cintilar, nos convidando para sambar. No amanhecer de todo dia, quero saudar quem fez e faz a cara do lugar. Saúl, Zininho, Dete e Guga e o senador. Miguel Roberto, como é o Severo, diz? É Roberto Suritica, caual de limpar do alegatilho Franklin. Eu vou deixar ele cantar, vou deixar ele cantar. Vou deixar ele cantar. Vai alegria, vai colher rimas ao vento, vem cobrir de verso e prosa, essa ilha majestosa, luz do meu encantamento. Vai alegria, vai colher rimas ao vento, vem cobrir de verso e prosa, essa ilha majestosa, luz do meu encantamento. Segundo de novo. De sedução em sedução, já entreguei meu coração, eu sou o Ilhéu por devoção. Obrigada, querida. Obrigada, estou emocionada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que é isso, que é isso, pra mim é um prazer, um prazer falar com essa gente na nossa ilha e através do teu programa, que é maravilhoso, eu sempre assisto, sou um fã. E vou ficar agora sentado na poltrona esperando me passar e passar o Severo cantando junto comigo que eu esqueci a minha letra. Um pedacinho de terra, um pedacinho de terra, um pedacinho de terra, um pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha vendeira. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. E aí 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 E aí